Música Nossa senhora, que vento, eita caralho É, mata aí o carro por fora, TTzão, ambition igual eu falei Como você sabe com o Ambition, o Ambition ele tem os faróis full LED Com essa assinatura de LED Ele tem as rodas 19 também, de série Enquanto o Attraction ele tem o farol com xenon, projetor e a roda 18 Esse aqui tem o kit S-Line, tem aqui no lateralzinho escrito Tem na grade também escrito, como eu disse Ele muda o que? O para-choque Que tem essas entradas aqui mais agressivas, os vincos aqui bem mais agressivos Tem aqui na soleira escrito S-Line Aqui no canto aqui, como eu falei, o volante também S-Line, que vento E atrás aqui, eu acho que o difusor é diferente um pouquinho Mas posso ter enganado Mas vamos lá O carro 2016, meu Deus do céu O carro é 2016 Ele, nessa cor prata, que é um prata bem prata Vamos dizer assim, o Sargas, né? Da Sosturvo Volkswagen Aí na moralzinha, na moralzinha, esse vento tá muito forte É... Tá muito novo o carro, né? Vai entrar no estoque deles, como eu disse Aqui, ó, a questão do pneu que eu falei, ó Que é esse P0 Nero GT Só que a grande questão que eu olhei aqui agora 255 É um pneu muito largo Muito largo Então assim, as quatro rodas com 255 é cabuloso Tipo, tem muita borracha pra colocar no chão Por isso que o carro também é tão grudado no chão Ai, meu Deus do céu Na moral Caralho, vento Para De esconder aqui É... Saída do túnel de escapamento, né? As ponteiras Ele tem o abafador original Né? Vocês podem ver aqui, ó E... Ele é valvulado, tá? Esse lado aqui, ele não... Ele sai sempre pelo abafador, vamos dizer assim E esse lado aqui, ele tem a válvula Vocês podem até ver aqui, ó Não sei se vocês conseguem enxergar Ela tá aberta, né? A válvula Aqui, acho que dá pra ver também Então assim É original do carro essa válvula Não é instalada a parte, tá? O aerofólio dele, né? Que você pode manualmente abrir e fechar Ou então a 80 ou 100 por hora, não mesmo Ele abre automaticamente Né? Ele tem o brake light aqui também, né? Que é esse detalhezinho aqui Que é quase um friso Bem bonitinho Tem a assinatura TT aqui na tampa De... De... De abastecimento, né? Aqui é só colocar o... E não tem a... O negócio para... É um pós-carro Caralho É... Porta-mala do carro Nossa senhora Porta-mala do carro Ele... É isso Mas são 210 litros só Algo assim 200 e pouquinhos litros Mas a grande questão aqui É que... Ele faz esse desenho para baixo, né? Então se colocar uma mala que é grande aqui Mas ela é meio quadrada Não vai fechar, né? Ele não vai fechar mesmo Aí tem os bancos aqui, né? Traseiros Mas eu acredito que ninguém vai usar Porque é muito apertado Muito apertado mesmo Mas o acabamento do carro é muito bom Ele tem step, tá? Uma coisa aí que... Algumas pessoas me perguntam Ele tem step temporário Né? O kitzinho Tudo bonitinho e tal Esse carro aqui Ele não tem o som Top de linha Tem alguns TTs Que você encontra no mercado Com o som top Esse que não tem É o som padrão Eu acho que a única coisa Que falta nesse carro É isso aí Olha, eles até falam aqui, ó De traseira aqui Cuidado na hora de fechar o vidro Porque você realmente pega No vidro, tá? Se você sentar atrás do carro Com o Mustang Mesma pegada Deixa eu entrar nele aqui De novo, galera Eu vou tentar entrar No banco traseiro desse carro Pra vocês terem uma ideia É Vou tentar Só tentar mesmo Porque, na moral Na moral Ó, o banco tá posicionado Pra mim Eita, caralho Ai Galera É isso aí, ó Onde eu tô? Tô aqui no vidro Minha cabeça aqui Tô no vidro, galera Tô no vidro É Não tem como eu fechar Essa aqui, não Se eu fechar aqui Eu morro Não tem Não tem como nem fechar Aqui, ó Não tem como fechar Isso tá na posição pra mim Então, esquece De levar alguém aqui atrás, tá? Só se a pessoa estiver Muito Carente E quiser ir com você No banco de trás do carro Ai Peraí Vou ter que sair aqui Um instantinho É Questão de motorização dele Até As capinhas Da tampa do motor Igual do GTI Né A caixa de ar Do filtro Tudo igual Jetta GTI Passar É Auto TT Todos esses carros É A3 É tudo a mesma coisa Isso não vai mudar O que vai mudar Nesse caso aqui Que ele tem o diferencial Né LSD Então Que não vai dar pra enxergar Aqui não Mas Não tem esse PSD E a grande diferença Desse carro Não tem essa na bocada Né Esses pneus 255 Né Que é absurdo Farol full LED Que eu falei Mas olha só umas coisas bizarras Ele não tem sensor na dianteira Ele não tem sensor na frente Tipo O Getta 2011 Tem sensor na frente Né É Lateral Freios Os freios deles São freios normais Igual do GTI Não Não É um freio diferencial É Tipo Um negócio Que é esse line É estranho Mas Bem novinho esse carro Bem novinho mesmo Né Bom Acho que tem muito mais coisa Pra mostrar por fora Não O carro tá Zero 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 20 poucos quadrados só Com downpipe E é um carrinho que anda bem Anda bem Só andando Pra vocês sentirem Que eu tô falando Aí por isso que eu penso Que esse carro tem um marquinha Um marquinha Um algo assim E Porque não acende luz de injeção Né E tem downpipe Então Fica aquele negócio Até passar pra você Desse Depois em casa É Entrei no carro aqui Galera Que não tava dando não Esse vento Tá muito tenso Muito tenso Mas Então assim Por fora e por dentro Eu acho que deu pra mostrar Bastante o carro Né Ele tem aqui Ó Saída de áudio central Canalzinho central E por ser um carro Coupé Né E o som dele é muito bom Só que falta um gravezinho Né Ele podia Se tivesse o sistema de som Acho que é bem Lufs mesmo Não tô lembrado Que alguns carros Desse tem É Eu acho que seria Perfeito a questão de De som do carro Né Sonorização Mas é o que eu falei Peca muita coisa esse carro Muita coisa Muita coisa Interface de usuário Meio estranha Podia ser uma coisa mais simples Né Quiseram colocar muita Simplificar demais E acabou complicando Né É Basicamente isso aí E Igual meu amigo falou Parece que eles estavam sem ideias Como só repetir coisas Né Em vez de colocar uma coisa diferente Não Ah O que aqui faz O que vai fazer também Né Eu achei desnecessário É Aqui é touch Né Vamos Ele até comentou um negócio Que se tivesse um teto de vidro Nesse carro Seria legal E realmente Eu acho que um teto de vidro Seria bem legal Teria uma diferenciada No carro Mas é isso aí Vamos dar uma voltinha Pra vocês terem uma ideia De como é que é Uma tocada um pouco mais agressiva Nesse carro Galera Tô pegando o percurso aqui Que eu fiz ontem Algumas vezes Umas três Pra passar pra vocês Mais ou menos O que esse carro é No chão E quão bizarramente Ele é no chão Foda que agora Tem muito trânsito Mas é loucura Loucura mesmo Tipo O carro é bizarramente No chão Aí o O aerofólio Eu falei algumas vezes Que abre 80 ou 100 Ele leva 130 O aerofólio Então ele tá até abertinho Lá Essas pessoas aqui O aerofólio 200 Muito fácil Muito fácil E esse é o carro original Só com o downpipe Então Sem mapa Mas eu acredito Que esse carro Tem um mapa Igual eu falei Com vocês Que não acende luz De injeção Então É E ele puxa legal também Com o carro original Então É bem provável Que ele tem algum mapinha Alguma coisinha De gasolina comum Só pra tirar o O aviso Da injeção Mas vocês pegaram aí O quanto esse carro É no chão No chão E quem tá aqui dentro Na direção Sente demais O LSD atuando Demais Demais Você vê que ele não sai Sparmando Você vê que A parada é mecânica E é legal que esse carro Como tem a válvula No escapamento Se você não der pé Ele fica bem suave Tipo Não faz barulho Você anda tranquilo Com o carro Depois do momento Que você dá pé Ele abre a válvula lá atrás Aí ele faz um barulhinho legal E isso que é o escapamento Original do carro Então Isso aqui com o escapamento Esportivo mesmo Ou igual do GTI É Na verdade o GTI É muito mais alto Que isso aqui Só que O GTI é sempre alto Isso aqui Você Deixa no modo automático Igual tá aqui agora Ele vai Abre e fecha Abre e fecha É bem legal Bem legal mesmo Igual galera Ele mesmo Vou deixar no modo Esporte aqui Do contrastabilidade Também Pra vocês verem Como que esse carro Sai bem parado Também Diferente do GTI Que dá muita cabeçada Tanto pneu Também desse carro Que é um 255 Vocês vão ter aí 60 Não É mais Não 50 e pouco centímetros De área de contato Empurrando pra frente Então É bem top Bem top Bem top mesmo A gente encosta aqui Assim Aqui Aqui Isso aqui também Pra o carro não desligar sozinho Aí meu pé no freio Esse daqui Olha Trava aqui Uns 3 mil E sai sem pressão também Mas ele não tá cabeçado Diferente do GTI Então Ele desenvolve bem melhor Agora um carro desse Com mapa Mesmo com LSD Você pode ter certeza Que ele não ia desenvolver assim Porque aí o carro tem muito torque Tem muito torque mesmo Você pega o meu carro aí Tem 5 kg de torque Então Esse aqui tem 35 kg de torque É torque de carro V8 Mais na verdade Que esse carro V8 Então É bem forte Bem forte Só que direção do carro Gosa o pneu e tudo mais LSD é muito Tipo você vira ou ele vai Ele responde muito bem Aí você senta bem baixo No carro Fica bem legal O carro é bem bem no chão Mas assim Esse percurso que eu fiz Tirando as curvas aqui De alta Né Nesse rotatório aqui O GTI faz igual Tipo bem Bem igual Só que aqui Essas curvas Por causa desse pneu E o GSD É bizarro Quanto o carro é no chão É loucura Loucura mesmo Entendeu A gente passa muito Mas muita segurança Mas é isso galera Acho que o vídeozinho Bem completo Mostrei pra vocês Por dentro do carro Mostrei por fora do carro Mostrei tudo E agora é esse último aceleradorzinho Mas eu acho que o principal Que vocês querem saber Se eu trocaria um GTI Num carro desse É o que eu falei Se eu não tivesse um carro desse Um GTI da vida Um Getta GLI Algum carro desse aí É um carro que entra na minha lista Por quê? Porque hoje todos os carros Estão quase no mesmo preço Com um GTI MK7.5 Um Getta GLI E um TT desse 2016 Por exemplo Você vai encontrar Entre 160 a 190 mil Mais ou menos As faixas de preço Aí vai mais pro que você quer Entendeu Aqui você tem muito mais presença Realmente Se sua intenção É chamar a atenção De gente De mulher E tal Beleza Se você quer vai chamar a atenção Entendeu Só que Eu não compro carro por isso Não compro carro Pros outros Eu compro carro pra mim Aí o fator Direção desse carro É muito bom A trocada dele É muito legal Só que você perde muita coisa Eu entrei no banco de trás Igual vocês viram Na outra parte do vídeo E pô Me espremi no banco de trás Desse carro E entrei Mas pô Não dá Não dá Eu não consigo colocar Uma caixa comprida Aqui atrás Eu não consigo colocar Uma mala que seja quadrada Porque não vai fechar O porta-mala Então tem um monte de coisa assim Então assim Eu hoje não trocaria um GT Num carro desse não Não mesmo Trocaria O GTI num TT RS Mas eu teria que ter Um outro carro pra andar Sacou? Não teria como ter um carro desse Pra usar igual o GTI Que eu posso viajar Tranquilo Coloco quatro pessoas Dentro do carro Coloco bagagem E eu gosto Então nesse caso aí Não teria como levar mais gente Não teria como curtir tanto o carro É questão de performance Os dois carros Se você mexer Eles vão dar igual Então Assim Ah um vai andar mais Que o outro Original Esse aqui vai andar um pouco mais mesmo Mas se você faz um estágio dois nos dois E o GTI vai andar pertinho desse aqui Ah em curva esse aqui faz mais Beleza faz O GLI também faz por causa do LSD Só que isso vai sentir quem realmente tem a sensibilidade Ou vai tirar tempo em pista E também dá pra colocar no GTI o LSD É uma coisa que eu penso fazer também no futuro Então É interessante Mas Não Não trocaria o meu GTI nesse carro aqui Não trocaria mesmo Trocaria Se fosse um TTS Eu já pensaria Que é 4x4 Só que é muito caro Aí já iria no Mustang De qualquer jeito Porque vocês sabem Me conhecem Sabe que eu gosto muito do Mustang Agora o TTRS Quem sabe a gente vai fazer um videozinho no TTRS Que amigo meu tem Já mandei mensagem pra ele E falou que a gente vai dar uma volta Quero ver como é que é Acelerando o TTRS Eu andei Mas andei bem de levinho Então Um vermelho que tinha aqui Então não conta Agora eu vou ver acelerando Como é que é Mas é isso aí galera Valeu demais assistir mais esse video Se gostou deixe um like Se não se inscrevam Se inscrevam Entra lá no Instagram também Dá um apoio lá Segue lá Que sempre estou postando as coisas Como vocês sabem Meu computador está basicado Então Eu gravei esse video há muito tempo atrás Vocês estão vendo só hoje Mas Estou com muito material Sempre vou postando De acordo com o que meu computador deixa Beleza Então é isso Valeu demais Tchau 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 Tchau